ALEMANHA Em todos os países que invadiram, os nazistas confiscaram bens estatais e privados para ajudar a pagar as despesas da Guerra do Reich. Boa parte dos saques também foram diretamente para os bolsos de Hitler e de seus comparsas. Isso é basicamente uma espécie de exploração e estilo mafioso. É apenas roubo. Os países neutros não só fecharam os olhos para os saques do continente, como também, e em alguns casos, se tornaram cúmplices do crime. Todos esses países infringiram o direito internacional. Parecia que ninguém se importava naquela hora. Eles queriam ficar ao lado de quem ia ser poderoso na Europa. Milhões seriam escravizados pelo crescimento da máquina de guerra nazista. Até mesmo os corpos de suas vítimas seriam transformados em lucro pelos nazistas. Imagine quantas pessoas são necessárias para encher caixotes de dentes com obturações de ouro. Eles tinham que pegar, extrair o metal e fundir em barras de metais preciosos. Seja prata, ouro ou outras coisas. Mas no final, para que tudo isso? Hitler era um viciado em guerra. Quanto mais ele fazia guerra, mais queria a guerra. Ele saqueava para financiar a guerra. E como sabemos, todas as pessoas nessas condições, as coisas ficam cada vez piores. E pioraram com Hitler. Paris, 23 de junho de 1940. Adolf Hitler caminha triunfante nas ruas. A Cidade das Luzes foi coberta pela névoa sombria do nazismo. Dentro do mesmo vagão, onde o exército do Império Alemão assinou seu armistício em 1918, agora são os franceses que vão se submeter aos caprichos do novo Senhor Supremo da Europa. Três dias depois, um grupo de proeminentes empresários americanos está jantando na cidade de Nova York. Eles estão comemorando a vitória nazista na frente ocidental. O grupo é conduzido pelo advogado alemão Gerhard Alloy Westerich. Westerich é uma personalidade, uma das pessoas mais intrigantes da cena econômica e política alemã daquele período. Em 1920, ele era um advogado que trabalhava com várias empresas americanas na Alemanha. E em 1930, quando Hitler assumiu o poder, ele se tornou de fato um representante comercial que trabalhou em nome do terceiro Reich nos Estados Unidos. Nos anos após Hitler ser chanceler, de 1933 a 1939, no início da guerra, e até mais tarde para os americanos, era legal fazer negócios com a Alemanha. A Alemanha era um dos maiores países industrializados do mundo. Era natural os bancos fazerem todo tipo de negócios com eles. Na Alemanha, o escritório de advocacia de Gerhard Alloy Westerich representava uma lista impressionante de clientes, incluindo Ford, General Motors, Kodak, Texaco e IT&T. A partir de 1938, ele também atuou como presidente da IT&T em suas operações na Alemanha. Em 1940, essas conexões profundas com o estabelecimento corporativo americano levam o ministro das Relações Exteriores nazista, Joaquim von Ribbentrop, a enviar Westerich em uma extensa viagem aos Estados Unidos. A viagem foi oficialmente referida como uma missão comercial para o Reich, mas o verdadeiro propósito da missão era um pouco diferente. Westerich faz aos empresários americanos uma oferta fascinante. Em outras palavras, Westerich esperava que os empresários que ele encontrou pudessem fazer lobby com o presidente Roosevelt para ajudar os Estados Unidos a se tornarem um mediador neutro da paz entre o Reich e os aliados europeus, cancelando o fornecimento de armas aos britânicos e franceses, o que os nazistas consideravam um jogo justo. Essa proposta interessou alguns empresários que queriam aprimorar seus investimentos de longo prazo na Alemanha. Mas, como sempre com Hitler, teve o problema. Em seu compromisso de estimular o investimento e desenvolver a indústria do país, Hitler introduziu tarifas e medidas econômicas destinadas a proteger o marco alemão e penalizar os investidores estrangeiros. O investimento estrangeiro direto não importou muito na época, porque não era atraente para os estrangeiros investir na Alemanha. Era extremamente difícil reexportar produtos da Alemanha. A segunda razão foi que também era difícil repatriar lucros da Alemanha, ou seja, transferir para os Estados Unidos estritamente por causa da logística da moeda. Mas também não teve nenhuma grande empresa estrangeira que encerrou seu envolvimento com a Alemanha na época. Apesar dos desafios de movimentar ativos e lucros do Reich, várias empresas estrangeiras mantiveram seus negócios na Alemanha, seja por necessidade econômica ou por simpatia política. Para evitar as esmagadoras taxas de exportação, algumas empresas negociaram num sistema de troca direta com o Estado nazista, fornecendo matérias-primas em troca de produtos manufaturados. Essas empresas incluíam a Texaco sob a direção pronazista do presidente norueguês, Torkild Rieber. Ele começou a entrar no radar do governo americano porque estava expressando pelo que parecia uma certa simpatia com a Alemanha nazista. Mas o mais importante, quando o Vestrick vem para os Estados Unidos, é que Rieber na verdade compra um carro para ele. E Vestrick, no registro da carteira de motorista americana dele, indica o endereço da empresa Texaco como sua residência. E então nisso há um vínculo evidente entre Rieber, a empresa Texaco e Vestrick. E com certeza ele estava muito feliz em fazer negócios com os nazistas, quer ele seja ideologicamente atraído ou não pelo nazismo. Acho que é uma pergunta difícil de responder, mas é certeza que viu potencial em negociar com o Reich. Durante a guerra civil espanhola, Torkild Rieber e a Texaco forneceram aos nacionalistas de franco petróleo a crédito, desafiando o ato de neutralidade da América de 1937. Após a ascensão de Hitler ao poder, Rieber forneceu petróleo ao Reich alemão, em troca de petroleiros que foram construídos no estaleiro de Deutsche Wert, em Hamburgo. Mas para algumas outras empresas americanas, como as gigantes automotivas Ford e General Motors, esse sistema de troca não era tão vantajoso. Por isso a campanha internacional pelo apoio de Vestrick. O problema com o sistema de troca para muitos fabricantes de automóveis americanos é que seus produtos são muito sofisticados e complicados. Carros não são o mesmo que tubos de aço e nem barris de petróleo, por assim dizer. E então as empresas automotivas americanas tiveram dificuldades de tirar da Alemanha produtos que consideravam úteis para os negócios deles no momento. Dá para imaginar Vestrick entrando na sala da diretora americana e dizendo posso dar para vocês aqueles lucros que estão acumulados nas contas alemães de vocês. Se Hitler autorizar a liberação, precisamos só que façam alguns favores políticos. A viagem de Vestrick aos Estados Unidos não passou desapercebida pela inteligência britânica. Seus agentes podiam facilmente passar suas informações para seus colegas americanos, bem como vazar para a imprensa. Os jornais americanos expuseram alegremente a conexão entre o agente nazista Vestrick e os empresários americanos e seus planos para influenciar o presidente Roosevelt. E há relatos hilários nos jornais da cidade de Nova York nessa época, em que a imprensa acompanha Vestrick até em casa e começa a monitorar seus movimentos, fazendo de fato o trabalho do FBI para eles e para a imprensa americana. Isso expulsa Vestrick do país. Ele foi tão divulgado nos jornais que não consegue mais cumprir a missão e por isso teve que sair do país de navio a vapor para o Japão, porque ficou comprometido com a mídia americana. A missão de Vestrick falhou e ele foi chamado de volta à Alemanha para piorar. Apesar de ter ido embora, os empresários americanos que estavam ligados a ele tiveram publicidade negativa permanente e isso gerou consequências significativas. Numa reunião do conselho da Texas Company, Turquid Reber foi obrigado a explicar os vínculos dele com o regime nazista e, por fim, foi forçado a renunciar. James D. Mooney foi a próxima vítima desse escândalo, após ser revelado que seu serviço ao Reich nazista rendeu a ele, em 1938, a Ordem de Mérito da Águia Alemã Primeira Classe. Nesse mesmo ano, por ocasião do seu aniversário de 75 anos, Henry Ford foi premiado com a Gran Cruz da Águia Alemã. Por que o regime nazista conferiu a esses dois proeminentes empresários americanos com decorações de tanto prestígio? Depois que os nazistas tomaram o poder em 1933, as duas empresas aproveitaram a oportunidade comercial para apoiar os planos de rearmamento de Hitler. A Opel GM construiu uma nova fábrica em Brandemburgo para produzir os caminhões Opel Blitz para as forças armadas. As fábricas da Ford nos Estados Unidos enviaram peças sobressalentes para caminhões de infantaria pesada, que iam ser montados numa fábrica nova nas proximidades de Berlim. Mas se essas empresas estavam sendo incapazes de recuperar seus lucros, por que investiu nessas novas fábricas? Provavelmente não houve nenhuma simpatia particular. Então pode ter havido, sabe, medo do comunismo e pensaram, esse Hitler, esse ditador não é um cara tão mau porque ele é duro com o comunismo. Ou foi só por motivos econômicos. Ideologia à parte, a Ford e a GM se envolveram profundamente no rearmamento da Alemanha. Suas ações foram uma contribuição definitiva para a insaciável máquina de guerra nazista, uma máquina que estava prestes a começar a rolar para o resto da Europa. Primeiro de setembro de 1939, Hitler faz uma guerra relâmpago contra a Polônia. Em poucos dias, a Grã-Bretanha e a França declaram guerra à Alemanha, marcando o início do conflito mais mortal da história da humanidade. Mas a expropriação nazista para o racho das propriedades e indústrias da Polônia recentemente ocupada não agradou a todos. A invasão da Polônia não foi uma boa notícia para todos os financiadores do Hitler. Um dos que provavelmente foi o que mais verbalizou contra isso foi o Fritz Thyssen, que apoiava o partido há muito tempo. E dizia que não queria participar dessa devastação. E em 1937, dois anos antes de ter escrito uma carta ao Hitler, protestando contra a perseguição aos cristãos, e depois da noite dos cristais, ele na verdade renunciou ao cargo de conselheiro do Estado por causa da violência contra os judeus. Mais preocupante ainda para os empresários nazistas do que a invasão da Polônia foi o pacto de não agressão que a Alemanha tinha assinado secretamente semanas antes, com quem jurava ter como inimigo ideológico a União Soviética. Um fato curioso é que o notório pacto nazista-soviético na verdade evoluiu para um acordo comercial entre os regimes. Isso começou com a Rússia tomando a atitude dos acordos comerciais, que por serem tão implacavelmente anti-nazistas, não deviam ter tomado essa iniciativa. Então Hitler viu isso como, ah, espera, pode ser uma espécie de acordo, pode ser que talvez estejam interessados em um acordo político. O pacto Hitler-Stalin também foi economicamente muito vantajoso para o Reich alemão porque estava vinculado no final a um contrato econômico. Na época, ele também fornecia ao Reich alemão bens que o próprio Império Alemão não possuía em quantidades suficientes, como petróleo, minério de ferro ou outros minérios de metal, ou também óleo de grãos e girassol. Em troca dessas matérias-primas soviéticas, a Alemanha nazista concordou em exportar produtos manufaturados para a União Soviética, uma coisa que horrorizou os principais industriais da Alemanha. A possibilidade de um acordo entre a Rússia Soviética e a Alemanha Nacional Socialista parecia inacreditável. Sempre advertiu os industriais, assim como os círculos militares, contra uma reaproximação com a Rússia comunista. Para mim, esse regime era inimigo da Alemanha e da Europa como um todo. Thyssen, um dos primeiros e mais comprometidos apoiadores industriais dos nazistas, protestou por meio de um telegrama para seu aliado mais próximo no círculo íntimo de Hitler, o marechal do Reich, Hermann Göring. Obviamente, os nazistas não estavam muito felizes com isso, e eles o expulsam do partido nazista. As indústrias dele foram apreendidas, e ele foi capturado pela polícia do governo de Wich. Entregue para as autoridades alemãs, acabou sendo trancado numa cela e passou o resto da guerra em campos de concentração. Mas, francamente, ele foi um prisioneiro privilegiado. Quanto aos empresários que permaneceram leais aos nazistas em todos os momentos, qualquer preocupação com o acordo com soviéticos seria amenizada por meio de uma nova organização estabelecida por Hermann Göring. O objetivo era confiscar e liquidar os bens de todos os cidadãos poloneses, judeus e não judeus, e transferir para a posse alemã diretamente para os bolsos da liderança nazista e de seus parceiros favoritos. Tinham negócios menores e empresas sendo fechadas para, de fato, aqueles cartéis terem enormes monopólios. E tinham contas bancárias individuais, tinham propriedades privadas, imóveis, veículos pessoais e objetos de valor, como joias em antiguidades. Tudo podia ser confiscado dos cidadãos mais ricos no Terceiro Reich. Então, sabe, isso é basicamente uma espécie de exploração em um estilo mafioso. É apenas roubo. Qualquer coisa considerada excedente às necessidades era vendida no exterior e transformada em dinheiro, inclusive a chamada arte degenerativa, que foi confiscada e oficialmente declarada destruída. O que eles fizeram foi vender muito daquela arte na Suíça. E por meio de um negociante, eles mandaram um negociante para a cidade de Nova York, que montou uma galeria na Rua 57, que acabou vendendo muito daquela arte para o Museu de Arte Moderna em Nova York, a preços de pechincha. E depois mandaram dinheiro para os nazistas que usaram, sabe, para máquinas de guerra deles. Nessa época, uma nova empresa americana desenvolveu uma tecnologia revolucionária que permitiu aos nazistas catalogar todos os saques realizados na Polônia. Ela também usou a mesma tecnologia para criar um senso populacional para todo o grande império alemão. Essa empresa expandiu suas operações ao lado do império nazista. A empresa se chamava The International Business Machines Corporation, ou IBM. Em 1920, a IBM adquiriu uma empresa alemã chamada Dehomag, que estava construindo máquinas semelhantes às da IBM. Mas devido às circunstâncias econômicas da Alemanha nos anos 20, estava em apuros financeiros. Então a IBM, com o Thomas Watson, entrou e adquiriu a Dehomag por centavos de dólar. E com isso, a IBM teve uma enorme abertura no mercado alemão. Fundada na Alemanha em 1910 por Willi Heidegger para fabricar cartões perfurados para as tabuladoras. Em 1923, 90% da empresa foi adquirida pelo empresário americano Thomas J. Watson, que a fundiria em uma subsidiária alemã de sua empresa, a IBM. Quando Hitler é nomeado chanceler em 1933, a IBM Dehomag oferece seus serviços ao novo governo nazista. Precisamos entender a obsessão do nazista por números. Os nazistas se consideram um regime tecnocrático. Eles querem saber tudo sobre sua população e querem saber tudo sobre as populações dos países que eles estão indo ocupar e dos territórios que eles veem necessidade de mudanças demográficas. A tecnologia da IBM foi usada na Alemanha para começar a contar a população e organizar isso de determinada forma e para os demógrafos de forma eficaz. E então vemos uma sequência muito clara essencialmente dos esforços do governo alemão para começar a contar os cidadãos, para compreender religiosamente a demografia, como eles iam ver isso racialmente dentro do país e os eventos que aconteceram depois durante o Holocausto. Numa reunião em Berlim, em 1937, o presidente da IBM, Thomas J. Watson, foi eleito presidente da Câmara de Comércio Internacional. Como Harry Ford e James D. Mooney, Watson também foi agraciado com a Ordem de Mérito da Águia Alemã por seus serviços para fortalecer as relações entre os Estados Unidos e a Alemanha nazista. Mas quando os nazistas começaram a invadir os países vizinhos, o Watson, ao contrário de Ford e Mooney, denunciou o regime de Hitler e devolveu a medalha. Quando o Watson devolveu a medalha, a Deromeg ficou indignada, porque obviamente foi um tapa na cara do governo alemão e podia com certeza prejudicar seus negócios. E então começamos a ver a separação entre a Deromeg e a Alemanha e meio que da sede da IBM nos Estados Unidos. E essa separação, de fato, foi muito oportuna para a IBM, porque a Deromeg continuou fazendo seu trabalho para o governo alemão. Agora, com a guerra devastadora, a Alemanha volta todo o foco de sua economia e indústria para a produção militar. Isso inclui inicialmente o aproveitamento das linhas de produção das gigantes automobilísticas americanas Ford e GM. Após a invasão da Polônia, Ford e a General Motors viram suas fábricas gradualmente saindo do seu controle. Eles instalaram mais funcionários do partido nazista em seus conselhos de administração. Os alemães começaram, de fato, a assumir o controle da empresa. E embora ainda pudessem produzir alguns automóveis lucrativos, grande parte da produção da GM da Ford da Alemanha passou a fazer motores de avião para a Força Aérea Alemã. E então ambas as empresas estavam dando uma contribuição para a economia da Guerra Alemã e eles não tiveram escolha. Então a Opel General Motors e a Opel GM começam a fabricar peças para o avião Junkers 88 na fábrica da Rüsselchen durante a guerra. E isso gera lucros enormes durante a Batalha da Grã-Bretanha quando suprem os bombardeiros. Numa extrema ironia, embora a Opel GM tenha convertido suas fábricas na Alemanha para atender a crescente demanda aos interesses da guerra nazista, a GM nos Estados Unidos se recusou a considerar a adaptação das suas linhas de produção para qualquer coisa que não fosse para a fabricação de automóveis comuns. Alguns meses depois, Henry Ford negou pessoalmente um pedido da Força Aérea Britânica para que a Ford produzisse motores de aeronaves. Outro caso notório de envolvimento de empresários americanos no esforço de guerra alemão seria Susten's Band, o dono da International Telephone and Telegraph Corporation. A IT&T tinha ações em empresas como Fogelwolf, que construía aviões de combate para a Força Aérea. Eles também tinham uma participação no Signal Bausch em Berlim, que fabricava aparelhos de comunicação para a Força Armada Nazista. Ben se encontrava frequentemente com seus contatos alemães, Gerhard Dallois Westerick e o banqueiro nazista Kurt Baron von Schröder, na Suíça. Com certeza, se uma empresa está sob o domínio nazista, a ocupação tem um conselho de diretores nazista. É difícil convencer eles a fazerem qualquer coisa quando se está muito distante. Os diretores da Ford e da General Motors não tomaram as medidas afirmativas que precisavam ter tomado no período anterior à guerra para garantir que essas fábricas não estivessem disponíveis para a produção da guerra alemã. E acho que é nisso que reside a verdadeira ambiguidade. Para os negócios da indústria pesada dentro do império, não tinha a opção a não ser se submeter às demandas de Hitler, que só iam crescendo com o passar do tempo. O que Hitler entende perfeitamente é que a expropriação de todo esse tipo de reservas financeiras nacionais, essas indústrias, essas infraestruturas, em todos esses países, na verdade só ia resolver o déficit alemão temporariamente. Ele era como um viciado em drogas, sabia que ia ter que obter cada vez mais para sustentar aquele vício em crédito que tinha. Por oito meses depois que os franceses e os ingleses declararam guerra contra a Alemanha nazista, o mundo fica em suspense e espera para ver quem daria o primeiro passo. Em 9 de abril de 1940, Hitler envia suas tropas para ocupar a Dinamarca e a Noruega com a desculpa de que ele estava protegendo esses países do ataque anglo-francês. Então, um mês depois, em 10 de maio, a Alemanha lança uma invasão surpresa contra a neutra Holanda, contra a Bélgica e a França, enquanto consegue penetrar na bem fortificada linha Maginot. Mas mesmo com a proteção da linha Maginot, em 22 de junho, os franceses são vencidos até a rendição e forçados a assinar um humilhante cessar-fogo no mesmo vagão em que os alemães tinham assinado a rendição no final da Primeira Guerra Mundial. Com toda a Europa Ocidental-Continental agora sob o controle da ocupação nazista, Hitler agora tem um leque de riquezas a seu dispor. Eles cobram alguns impostos dos franceses. Os franceses tiveram que pagar em torno de 20% do seu produto interno bruto para a Alemanha. Eles também criaram um sistema dentro dessa zona ocupada, sabe, desse grande império alemão por toda a Europa. Eles criaram um sistema de câmbio onde eles tinham um valor favorável para o marco alemão em relação a qualquer moeda que estivesse negociando. E isso ficou muito ruim para os outros. Os nazistas encontraram uma maneira simples, mas engenhosa, de extrair as reservas de ouro e dinheiro dos países que ocuparam. Eles pegaram barras de ouro, eles refundiram elas e colocaram o símbolo alemão nelas. Tem tantas histórias malucas, os belgas tentando esconder ouro na África e os nazistas aprendendo ouro, levando ele de volta para a Suíça e refundindo ouro. Quer dizer, foi uma operação enorme, foi um roubo enorme, mas eles terem o trabalho de esconder o ouro, eu acho incrível. O império também foi capaz de aumentar enormemente seus recursos e capacidade industriais, já que as fábricas nos territórios ocupados foram forçadas a aceitar os termos e ofertas para abastecer a máquina de guerra alemã. Todo o processo foi orquestrado por líderes industriais alemães simpáticos à causa nazista. E aí, quando a guerra começou, Gustave Krupp e dois outros industriais abriram o mapa e eles usaram aqueles percevejos com pontas vermelhas e verdes neles e ficaram colocando nas fábricas da França, da Holanda. Essa é minha, aquela é sua. Essas foram as pessoas que financiaram aquilo e estavam sendo recompensadas com essas fábricas. A ocupação da França, da Bélgica e da Holanda foi economicamente muito importante para o Império Alemão, porque deu a ele acesso aos recursos industriais e à força de trabalho de vários países industriais da Europa Ocidental. As fábricas da França, mas também da Bélgica e a Holanda, eram cada vez mais terceirizadas. Isso significa que o exército alemão fazia pedidos, por exemplo, de rádios ou veículos direto para empresas francesas para poder aliviar a carga da indústria alemã. Notavelmente, quanto mais homens eram enviados para as frentes de batalha na África e na guerra aérea contra a Grã-Bretanha, mais fraca se tornava a força de trabalho nacional da Alemanha. O Império precisava desesperadamente de um suprimento abundante de mão de obra de baixo custo. Sendo o maior país do planeta, a União Soviética era a fonte óbvia de homens e matéria-prima. Em 22 de junho de 1941, Hitler rompe seu tratado com Stalin e lança a Operação Barbarossa, uma nova onda de pilhagem econômica e roubo caracterizada pelos rápidos avanços da força alemã em território soviético. Eles apreenderam as minas de ferro e de níquel da Ucrânia. E isso, é claro, foi entregue a um industrial alemão. Mas Hitler disse uma coisa muito interessante sobre a guerra e o avanço na Rússia. Ele disse, ou eu pego Maikop e Grosny, ou perco a guerra. Essas eram as fontes de petróleo. O petróleo romeno não era suficiente para sustentar a máquina de guerra alemã. Por isso, eles estavam tentando desenvolver o petróleo sintético. Acho que podemos dizer que a Operação Barbarossa conseguiu fornecer um pouco de petróleo. Por exemplo, a Ucrânia fornece muito pão. Então, teve algum lucro, mas é claro que era muito caro manter esse exército em campo. E, no geral, o exército ainda estava recebendo suprimentos da própria Alemanha. Assim, se colocarmos na balança quanto dinheiro eles ganharam com a Operação Barbarossa, quanto ela custou, a princípio dá para dizer que teve um lucro. É, mas conforme ela começou a virar uma guerra de desgaste como em Stalingrado, e depois de lá, começou a dar prejuízo. E bem quando as forças alemãs estavam tentando assumir o controle dos vastos recursos do Império Soviético, em 7 de dezembro de 1941, seu aliado, o Japão Imperial, lançou seu ataque surpresa à base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Quatro dias depois, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos. Apesar disso cortar as relações comerciais entre as duas nações, muitas indústrias americanas não tiveram poder para impedir que suas fábricas subsidiárias na Alemanha produzissem e negociassem com o Império Nazista. A maior parte das subsidiárias americanas continuaram suas operações como elas eram no dia 1º de dezembro de 1941. Nós não vemos nenhuma grande mudança ocorrendo. Em parte, isso acontece porque as próprias subsidiárias alemães tinham se libertado em muitos aspectos do controle americano naquele momento. O Partido Nazista tinha colocado pessoas leais em suas diretorias, elas mandavam essas empresas se engajarem no esforço de guerra de alguma maneira. Então, muitas dessas empresas simplesmente não tinham escolha. Se quisessem encerrar suas operações na Europa, elas não poderiam. Mas haveria algumas empresas americanas que continuariam insistindo a negociar com o Império Nazista, violando claramente a lei americana que proibiu o comércio com o inimigo. Empresas como a Standard Oil. Uma minoria pequena, mas perigosa, de industriais, que talvez continuem buscando um lucro extra ou não queiram perder a parceria. No início de 1942, o governo estava preocupado que as empresas americanas não só continuavam a fazer negócios com o Império, mas que também ajudavam no esforço de guerra alemão. E é claro que tinham base para isso. Então, eles começaram a examinar todos os envolvidos, as empresas envolvidas com o Império, e descobriram que a Standard Oil era uma das empresas que ainda estava fazendo negócios para ajudar o esforço de guerra alemão. Na época, o presidente da Standard Oil, James Walter C. Teagle, também era diretor das subsidiárias americanas da IG Farben. As empresas juntas eram conhecidas como Standard IG. Eles estavam compartilhando patentes e ajudando a IG Farben a aumentar o TO de octanagem da gasolina dela. E isso é um fator muito importante mais tarde para a Força Aérea e outros órgãos militares alemães. Após o ataque a Pearl Harbor, a marinha americana pediu para a Standard Oil fornecer materiais sintéticos vitais para o esforço de guerra americano. Incrivelmente, mesmo depois da declaração de guerra dos Estados Unidos contra o Japão e a Alemanha nazista, Walter C. Teagle se recusou a cancelar seus acordos existentes com a IG Farben. O Congresso abriu uma investigação e o presidente do Comitê Especial, o senador Harry S. Truman, acusou a corporação de traição. Então, Teagle faz um acordo com o governo americano. A Standard Oil era uma empresa tão importante no cenário econômico americano que eles não queriam punir ela durante a Segunda Guerra Mundial, pelo menos é o que ele diz. Então, Teagle concorda de renunciar do cargo dele na Standard Oil um ano antes de se aposentar e, no final, o governo americano concorda que não vai fazer o que ele poderia ter de fato feito contra a Standard Oil, que é acusar ele de trust ou outras formas de punir a empresa. A Standard não é a única empresa de petróleo que vai entrar nesse tipo de atividade na Alemanha. A Texaco continua a fazer remessas para a Alemanha em 1930 e, mesmo depois do início da Segunda Guerra Mundial, um homem do petróleo do Texas chamado William Rhodes Davis, na verdade, começa a vender petróleo cru mexicano ao Terceiro Reich e continua fazendo isso enquanto consegue, até o bloqueio britânico impedir que seus petroleiros cheguem nos portos alemães. Então, a gente vê que a indústria petrolífera americana era capaz e estava disposta a fornecer esse recurso extremamente importante ao Terceiro Reich mesmo depois que a guerra começou. Mas, em outros casos, o governo americano conseguiu congelar os ativos de muitas empresas que negociaram com os nazistas, cortando suprimentos importantes para as linhas de abastecimento industrial alemãs. Agora, lutando uma guerra em duas frentes contra os dois maiores e melhores países do mundo, Hitler precisava dos seus amigos na indústria e nas finanças mais do que nunca. Outono de 1942, a guerra começa a mudar para Hitler e para os nazistas. Na Rússia, o contra-ataque do exército russo acaba com o exército alemão e o mito da supremacia militar alemã vai para os ares nas derrotas devastadoras de Stalingrado e Leningrado. Nos primeiros anos da guerra, Hitler podia contar com a União Soviética e com as empresas americanas com suas matérias-primas que alimentavam sua máquina de guerra. Mas agora, enquanto seu exército estava preso na neve da Rússia, ele só podia contar com alguns aliados próximos e outros regimes fascistas. Portugal era um país neutro, mas governado por António Salazar, que era um ditador fascista. Então, os nazistas estavam comprando tungstênio e outros recursos importantes que eles precisavam para as máquinas de guerra deles. A Espanha era importante como fornecedora de tungstênio, um metal escasso, caro e importante para a guerra. A Suécia foi importante fornecedora de minério de ferro. Sem ele, o aço não pode ser produzido. A Suécia foi a fonte mais importante de minério de ferro deles. Eles também compravam cromita da Turquia. E aí tinham os portos espanhóis e portugueses que eram usados para embarques com destino ao Terceiro Reich. E isso estava sendo administrado por empresas americanas, usando bandeiras neutras em seus navios. Então, sabe, parece neutro, mas não é neutro. Mesmo depois do ataque a Pearl Harbor, empresários americanos menos escrupulosos fariam reuniões secretas com delegações comerciais alemãs, nesses países chamados neutros, onde estabeleceriam empresas de fachada numa tentativa de continuar a se beneficiar do crescimento da máquina de guerra nazista. Alguns empresários americanos influentes na indústria e no comércio viam o Japão imperial, e não a Alemanha, como seu verdadeiro inimigo. Então eles fizeram isso em segredo, criando um monte de LLCS, um monte de empresas de fachada, que não dava para relacionar com os nazistas. Mas elas eram controladas por eles. Foi assim que esconderam o que estavam fazendo. Mas se as visitas à vizinha Espanha e Portugal forneciam o disfarce perfeito para reuniões e negócios entre funcionários do governo nazista e seus colegas ocidentais da indústria e do comércio, o ponto de parada mais popular para esconder sua própria carga roubada era, sem dúvida, a vizinha suíça. Muitos nazistas do alto escalão tinham contas em bancos suíços. Hitler tinha uma conta no Union Bank, onde depositava os royalties da Mein Kampf. Imagine, todo mundo usando bancos suíços. Estava na moda. A Suíça, por exemplo, fornecia alguns bens industriais ao Império Alemão. Mas era, acima de tudo, um importante centro de câmbio e comércio de ouro que o Banco Central Alemão negociava. Por exemplo, ouro roubado do Banco Central dos Países Ocupados ou dentes de ouro derretidos das vítimas judias. A SS transformava eles em barras nos bancos suíços e depois usava elas nas negociações de câmbio. A SS, a milícia mais brutal e infiltrada do partido nazista, desempenhou um papel fundamental no roubo e no confisco nos países ocupados, o que prejudicou drasticamente a produtividade das suas economias. No geral, a SS era encarregada da pilhagem sistemática. Depois que a máquina de guerra passava por um país, a administração civil era entregue para a SS, para as operações de retaguarda. E a SS era encarregada de saquear, digamos, mas também acabar com guerrilhas e outras coisas, incluindo cercar populações suspeitas, principalmente os judeus, e mandá-los para a morte. Quando as deportações começaram, no outono de 1941, introduziram a 11ª Emenda à Lei de Cidadania do Reich. E ela dizia que quando os judeus eram deportados e cruzavam as fronteiras do Império Alemão, a propriedade deles era legalmente confiscada assim que deixavam as fronteiras do Império Alemão. Então era um confisco legal, automático, assim que os trens partiam e cruzavam a fronteira. Entre 1942 e 1945, milhões de judeus seriam identificados e enviados para campos de concentração e extermínio. A logística e a coordenação desse processo foram auxiliadas pela tecnologia de tabulação fornecida pela subsidiária alemã da IBM, a Deomag. A maioria dos campos foi construída com o único propósito de extermínio, com o uso de pellets de gás Zyklon B fornecidos pela IG Farben. Antes de irem para a morte, todos os pertences que os prisioneiros estivessem carregando com eles eram tirados para serem derretidos e processados para serem entregues ao Império Nazista. Foi um processo cruel de coletar bens ou objetos de valor que os judeus conseguiam levar com eles para os campos de concentração. Tudo era tirado deles, incluindo qualquer coisa que pudessem esconder em qualquer tipo de cavidade corporal. Os dentes de ouro eram extraídos, quer dizer, cabelo, tudo. Os nazistas se aproveitaram de tudo, quer dizer, a pele foi usada para fazer abajures, quero dizer, é muito nojento mesmo, mas nada foi desperdiçado. Havia várias maneiras diferentes dos nazistas explorarem a propriedade judaica. Muito do usado, obviamente, para os partidos nazistas, o dinheiro principalmente para equilibrar a economia de guerra e estavam interessados em qualquer coisa que pudessem usar como moeda estrangeira, era então diamantes, casacos de pele, ou também mercado de ações que era comercializado na Suíça ou na Suécia para conseguirem ganhar dinheiro para o esforço de guerra deles. Esse processo generalizado de roubo e assassinato foi particularmente prolífico na Polônia, onde o extermínio sistemático de mais de 3 milhões de judeus, entre outubro de 1941 e novembro de 1943, batizado de Operação Reinhardt, foi supervisionado pelo líder da SS e da polícia, Odilo Globocznik. De acordo com a documentação da Operação Reinhardt, Globocznik enviou 178 milhões de marcos para o Banco Central Alemão, que foi todo o dinheiro arrecadado nos campos da Operação Reinhardt. Isso incluía dinheiro de cabelo, que era reciclado, de todos os tipos de roupas e sapatos, e até mesmo barras de ouro e outros itens valiosos que foram enviados para o Banco Central em Berlim. Uma contribuição igualmente significativa e desumana da SS foi a maneira como organizaram a força de trabalho escravo para o benefício da economia alemã e seu esforço de guerra. Em meados dos anos 30, o comandante da SS, Heinrich Himmler, formou uma relação estreita com o arquiteto Albert Speer. Speer tinha uma ligação muito próxima com Hitler e elaborou vários projetos para sua visão do Império dos Mil Anos. Esses projetos incluíam o Estádio Olímpico de Berlim, o recinto do Comício do Partido de Nuremberg, a Chancelaria do Império e o projeto do Hall da Glória de Hitler, onde ele pretendia celebrar sua vitória na Segunda Guerra Mundial. Em março de 1942, Adolf Hitler surpreendeu a todos ao nomear Albert Speer para o cargo de Ministro de Armamentos e Produção de Guerra. O interessante sobre o Speer é que ele é uma espécie de tecnocrata. Ele é uma dessas pessoas que aprende em quanto faz e se torna de fato excelente nessa função como Ministro de Armamentos. E a produção de armamentos sob o comando do Speer dobra em um ano. Os trabalhadores alemães aptos eram rotineiramente recrutados para lutar na linha de frente. Isso criou uma escassez de trabalhadores da indústria de armamento. Speer confiou na SS para fornecer materiais e mão de obra dos campos de concentração, para manter as linhas de produção fundamentais para o esforço de guerra nazista. Como resultado, os principais campos de concentração e extermínio estavam localizados perto de grandes centros industriais. A Forming chegou no Himmler, e isso foi depois da queda da Polônia. E eles disseram, tem um lugar bem aqui, e eles apontaram no mapa, tem três rios. Tem uma fonte de carvão próxima. Nós pretendemos construir a maior fábrica de borracha sintética e petróleo sintético do mundo aqui. Você nos fornece o trabalho escravo. Essa foi a origem de Auschwitz. Uma distinção específica foi feita entre trabalho forçado e escravo. O trabalho escravo consistia no trabalho dos prisioneiros dos campos de concentração e de outras pessoas que eram tratadas como prisioneiros. Principalmente todos os judeus, já que enfrentavam a morte quase certa trabalhando para os nazistas. O trabalho forçado se referia principalmente aos prisioneiros de guerra do ocidente e do leste europeu que eram trazidos para a Alemanha para trabalhar em fábricas. A mortalidade entre os trabalhadores forçados era de uns 10% por causa dos ataques aéreos dos aliados. Isso significava que as empresas alemãs envolvidas na produção de armamentos fossem empresas nacionais alemãs ou ex-subsidiárias das empresas americanas. Precisavam pagar a SS para usar o trabalho forçado ou escravo. Conforme o esforço de guerra alemão ficou mais fraco e mais vulnerável, essa força de trabalho se tornou cada vez mais descartável. Inicialmente, os prisioneiros marchavam dos campos de concentração até as fábricas próximas e eram usados lá e voltavam no final do dia. Mas se mostrou muito ineficaz e com o avanço da guerra cada vez mais partes de campos de concentração ou subcampos foram construídos em várias grandes fábricas e os prisioneiros permaneciam lá o tempo todo trabalhando para essas empresas. Sabemos que em 1945, quando os aliados chegaram para libertar a fábrica da Opel e a fábrica da Ford em Colônia, eles encontraram trabalhadores escravos famintos e tremendo de frio lá, que não só foram forçados a fabricar peças de aeronaves e outros suprimentos de guerra para o terceiro Reich contra sua vontade, mas também foram bombardeados pelos aliados porque os aliados sabiam que essas fábricas produziam produtos essenciais que precisavam ser retirados de circulação. Mas no final, o trabalho escravo fez com que muitas indústrias perdessem dinheiro porque a qualidade e o ritmo da produção decaíram. Não é mais lucrativo, é menos eficiente. Um gerente alemão não pensava em termos de lucro do trabalho escravo, pensava em custos de produtividade. E os custos de produtividade são muito mais altos para um trabalhador escravo não qualificado e desmotivado. Mesmo que você gaste menos do que com um trabalhador alemão qualificado, principalmente na linha de montagem de uma coisa como uma fábrica de fuselagem. Apesar dos melhores esforços de Albert Speer, os desafios nas linhas de produção e fornecimento alemã se tornaram intransponíveis. A história da economia é clara. As guerras não geram dinheiro. E a razão de não gerarem dinheiro é que custam muito para serem executadas. Você tem que construir todas essas armas. E não é lá uma grande ideia construir um avião enorme para ele depois cair do céu. Ou um tanque que é explodido. Ou munição usada pelo atirador que acaba e que não pode ser usada de novo. Então as guerras têm um custo enorme. E quanto mais elas duram, mais custam. Assim, no final, a gente pode dizer que é necessário muito dinheiro, capital, na verdade. Não só para conseguir ocupar os países, mas muito o capital. E se formos calcular, os americanos e os britânicos tiveram mais capital para continuar financiando essa guerra? Para sempre, se fosse o caso. E os americanos, britânicos e soviéticos logo teriam os meios e o ímpeto de lançar seu ataque final ao império e forçar a Alemanha nazista a uma defesa desesperada para a qual eles não tinham soldados nem recursos. A alegria de Hitler estava durando pouco.